Dropping Não vou negar, eu sei Que quero te amar mais uma vez Quando eu te encontrar, eu sei Vou te conquistar mais uma vez, mais uma vez Não vou negar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar mais Não vou negar, eu sei Que quero te amar mais Legenda Adriana Zanotto